o Tiago perguntou aqui ele colocou uma questão aqui na caixinha ele está perguntando se o acesso ou a falta de acesso aos dados não contribui para a ausência de mais jornalismo de dados a falta de acesso a dados públicos em Portugal é gritante acho que é um bocadinho por todo lado mas por exemplo sinto o que eu vou acompanhando o trabalho da escola de dados e da comunidade de jornalistas no Brasil que há uma pressão maior pública para que os dados sejam disponibilizados aqui ainda sinto um bocado que é uma questão de nerds antes de ser uma questão de democracia e por exemplo temos o último caso mais grande que tem a ver com os dados do Covid-19 aqui em Portugal ou seja o governo disponibiliza diariamente os dados num PDF sobre o número de infectados inicialmente só tinha por regiões agora já tem os dados por conselho ou seja os dados foram sendo publicados foram melhorados mas continuam a ser em PDF e não disponibilizam isso além de PDF ou num dashboard próprio na Direção-Geral de Saúde e e mesmo para cientistas que poderiam ter ou seja já nem vou falar de uma questão de democracia e de comunicação de mostrar os dados ao público mostrar a informação mesmo aos cientistas o governo está há semanas em ganhar para poder dar acesso a esses dados aos cientistas que poderiam estar a fazer coisas muito interessantes com esses dados e ajudar-nos a combater um vírus que está a afetar fortemente o país e poderiam aqui descobrir coisas com esses dados mas não e portanto sim há um bocadinho esse problema o que você acha dos do 2.59 é um exercício interessante que eles fazem eu que me sou jornalista online tenho tenho dificuldade em ou seja eu acho não quero aqui entrar em conflito com a Amanda mas eu acho que o jornalismo de dados ou seja tenho alguma dificuldade de usar o vídeo como formato para o jornalismo de dados não é porque eu penso sempre em personalização em visualização de dados quando penso em jornalismo de dados não é que eu esteja a dizer que não é porque é eu tenho dificuldade em fazê-lo o 2.59 é interessante nesse aspecto porque faz ali uma comunicação rápida de números através através do vídeo portanto acho que acho que sim acho que temos que classificar como jornalismo de dados eu queria perguntar como é que a lei se existe a informação incluída toda essa informação em portugal né como é que a gente pode levantar esse tipo de dados assim no geral é uma é uma valente confusão há uma há uma comissão que é cada que tem que penalizar os pedidos quando ou seja eu confesso que o meu o meu modo de operando e quando é para pedir dados passa sempre por ligar antes de fazer essa coisa ligar tentar estou atrás disto precisava das cidades e não sei o que e normalmente ou respondem ou quando não respondem em teoria poderíamos avançar com queixa com queixa para cada mas acho que são pouquíssimos da última vez que os dados são pouquíssimos os restos que eu falo e portanto eu acho que não é a melhor a melhor legislação possível sendo que depois há ali algumas coisas que me deixam sempre um bocado assustado porquê porque porque basicamente por exemplo o governo pode pedir-me dinheiro pelo acesso aos dados e portanto a justificação que está na lei é que o governo pode a instituição pública pode exigir dinheiro pelos encargos que possa ter na recolha e devolução dos dados e eu até em teoria aceitaria isso ou seja aceitaria que se o governo tiver que me enviar os dados numa pendrive que eu pague a pendrive não vejo qualquer problema mas por exemplo já me fizeram orçamentos para porque eu tinha pedido dados mais granulados porque em teoria alguém teria que estar muito tempo a fazer essa recolha e a fazer essa e eu entendo por um lado mas acho que acho que não faz sentido mas é um cabo muito complicado e acho que a legislação não está perfeita a Ana Pinto Martim está falando que um dos problemas de Portugal é mesmo a qualidade dos dados sim perguntar não mas eu achei excelente saber um pouco mais do cenário de Portugal aquela comparação das fotografias de ser feita no Brasil fez um bom resumo eu acho que há aqui uma diferença muito grande obviamente que são países em dimensão completamente diferentes e portanto também seria natural que fossem menos estes dados em Portugal quando comparado com o Brasil pelo número de pessoas que vivem nos dois países mas acho que a diferença não deveria ser tão grande e depois eu há pouco disse mas também gostava de acrescentar acho interessante o fato de eu basicamente eu leio eu leio dois o João Lismo em duas línguas em português e em inglês em inglês leio o New York Times leio as referências em português em português leio as coisas de Portugal e depois leio as coisas que os jornalistas dados brasileiros fazem por uma questão de verbo ok é muito interessante uma análise interessante uma coisa interessante acho acho estranho que esta conversa que nós estamos a ter aqui hoje só esteja a acontecer hoje em 2020 ou seja nós falávamos a mesma língua poderíamos ou seja para além disso temos não é só falar a mesma língua os países têm relações muito próximas a uma comunidade enorme brasileira em Portugal ou seja as coisas quer dizer as pessoas falam a mesma língua em comum no entanto estamos pela primeira vez a fazer esta acho que é a primeira vez que se faz uma conversa sobre jornalismo na lusófonia e não deixa de ser também indicador de alguma coisa concordo com você Rui acho que esse intercambio poderia ser mais intenso das experiências dos países sim porque lá está porque nós lá está se não seguirmos as comunidades no Twitter ou uma coisa assim não sabemos o que é que estas pessoas falam a mesma língua por exemplo eu vi montes de tutoriais feitos por brasileiros porque era mais fácil para mim do que estar a ler ou a ver um tutorial de alguém a falar em inglês que é a minha língua somativo portanto é mais fácil e exige menos esforço e portanto há aqui um conhecimento acumulado que não está a ser de alguma forma partilhado além fronteiras dessas pessoas que falam a mesma língua eu se calhar falo de barriga cheia por acaso tinha muito interesse em ouvir o Nelson porque eu pelo menos conheço um bocadinho dos lindos que é feito no Brasil se conheço o CODABR conheço as iniciativas eu não sei o que é que está a acontecer em Moçambique nesta área confesso nunca li nada e portanto tinha mesmo muito interesse em perceber e acho que estas coisas podiam ser mesmo muito positivas até para partilharmos conhecimento entre nós e aí Obrigado.